Pronto, e vamos fazer churrasco. E esse vídeo aí que você mandou? Põe aí. Cadê o som? Eu tô aqui pra bater palma pra polícia. Moço, prega o chinelo, prega o canhão, o aço. Ninguém bate palma pra polícia. Então, desculpa aí se vocês não vão cortar. Eu tô aqui pra bater palma pra polícia. Moço, prega o chinelo, prega o canhão, o aço naquilo que precisa ser feito. E eu falo de forma, parece que o cara tá emocionado. Mano, se esses caras desistirem da agenda, nós estamos perdidos. Tem 34 facções criminosas nesse país, uma piada. E esses caras em três eleições, desculpa que eu tô te falando, se a gente não virar o jogo. Três eleições vai ter um presidente do PCC na república. Tô te falando. Por uma única palavra que esses caras têm. Organização. Esse cara tem método, esse cara tem tribunal próprio. E aí a gente pega a única força que divide a gente desses caras. Polícia. E faz os caras virar uns marica. O que você acha que vai acontecer? Escreve o que eu tô te falando. Não dá 12 anos. Se a gente não virar o jogo, a gente vai ser governado pelo PCC. E ninguém vai falar um pio no país. Falou tudo. Falou tudo. Ó, assina embaixo do que ele falou. O crime. Eu sempre disse. Polícia fraca. Crime forte. Eu sempre disse isso. Então, as organizações criminosas estão batendo palma pros polícias aí que estão fazendo dancinha, pros polícias que estão no metrô aí com bolsa aí de fashion, entendeu? Pros polícias aí que afinam pra vagabundo. Estão aplaudindo. Estão aplaudindo. Por quê? A polícia fraca, o crime vai crescer. O crime vai crescer, vai dominar mais do que já tá dominando. Então, Pablo Marçal foi um cara, foi cirúrgico no que ele falou. Vocês só tem uma força que tá a favor de vocês. É a polícia. Polícia militar, a polícia civil, a GCM. As forças de segurança. Essas são as únicas que vocês podem contar. Entendeu? As únicas. Então, você para com esse negócio de ficar amaldiçoando polícia. Ficar metendo pau em polícia, pô. Para com isso. A polícia é o único órgão que defende vocês. A hora que a polícia acabar, porque eu vou falar uma coisa pra você. Os caras xarope que nem eu, que nem o Galesco, que nem os caras da antiga, estão acabando. Estão acabando. Não tá tendo peça de reposição. Com raras exceções. Então, o que vai acontecer? A vagabundagem tá dominando. A vagabundagem tá dominando. Entendeu? Tá pondo o dedo em riste na cara do polícia. Tá batendo no polícia. Entendeu? Tá xingando polícia. Tá matando polícia. Então, velho, põe uma coisa na sua cabeça. Põe uma coisa na sua cabeça. Valorize o polícia que tá patrulhando na rua da sua casa. Se o polícia tá passando com a viatura na rua da sua casa, valorize o cara. Cumprimenta ele. Entendeu? Fala pra ele, ó. Se você, de repente, cumprimentar o polícia, o polícia não respondeu. Sabe por que quer que não respondeu? Porque não tá acostumado com isso. Porque todo mundo vê o polícia como inimigo. O polícia não é seu inimigo. O polícia só é inimigo. Do ladrão, do vagabundo, do maconheiro e dos familiares aí que, de repente, concorre com eles. Entendeu? Então, assina embaixo tudo o que o Pablo Marçal falou. Assina embaixo. A polícia tá aí. Vamos falar disso aí, então, agora.